Dizes que me amas mas foges aqui O que tu queres de mim e agora? Esta noite tenho frio, solo penso em ti Espero uma resposta, não posso ficar assim E os nossos sonhos esperam por nós Diz-me se os vamos cumprir Passo noite sem branco, lembrando os momentos Sinto-me tão branco, e agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas mas foges daqui O que tu queres de mim e agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas mas foges daqui O que tu queres de mim e agora? E o tempo acabou para ti e para mim Já nem quero essa resposta, não há futuro para nós Estou cansado de desculpas, fazem parte do passado E lembro que, aí? E o tempo acabou para ti e para mim Passou noites em branco, lembrando os momentos Sinto-me tão branco e agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama disseste que sim Dizes que me amas mas foges daqui O que tu queres de mim e agora? E agora, o que tu queres de mim, esta noite na minha cama, disseste que sim, me dizes que me amas, mas foges de aqui, o que tu queres de mim, e agora O que tu queres de mim, esta noite na minha cama, disseste que sim, me dizes que me amas, mas foges de aqui, o que tu queres de mim, e agora Um abraço e um abraço, e um abraço, e nós temos um abraço, e um abraço, e um abraço, e um abraço para você, e um abraço para você. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto